E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Adriano do canal Card Games Brasil. Hoje estamos aqui para iniciar uma nova saga do canal. Vai ser a sessão chamada Drops Magic. E o que é que serve? Para que serve essa Drops Magic? São com rápidas dicas sobre Magic. E eu vou começar com essa dica de um app para celular para você que joga e precisa de marcar os seus pontos de vida e outras coisas no celular. Esse app você procura na Google Play Store com o nome de... Você procura por Magic Life Counter. E lá você vai encontrar dois. Os dois com o mesmo nome, mas só que um tem um símbolozinho vermelho. É esse do símbolozinho vermelho que você vai baixar. Que quando você baixa, aí o nome dele fica Magic Life Total ou Toral. Você vai baixar esse vermelhozinho porque o outro não é muito legal, apesar do outro ser em português. Mas ele não é tão bom e tão bonito como esse aqui. Esse aqui eu acho mais bonito. Todos tem esses... Na barra aqui, tem essas propagandazinhas aqui. Esse aqui eu não sei como é que a gente tira não, mas não importa porque não atrapalha tanto não. Então, o do brasileiro, se você comprar ele por R$6,59, aí desaparecem essas propagandas aqui. Mas vamos lá, mostrar como é que ele funciona, né? Vocês veem que ele está aqui com contador de R$20, você vai poder diminuir aqui sua vida. Aumentar aqui do outro lado. Mesma coisa desse lado, desse lado também. Aqui, se você estiver usando, jogando contra um deck que tem envenenamento, eu que só jogo palpa e no mall, dificilmente encontro esses decks que tem envenenamento. Pouca gente joga com ele, pelo menos no palpa, né? Não sei como é nos outros formatos. Então, aqui, você vê que tem isso. Mas é obrigado? Não. Você pode tirar, se você nunca jogar. Vocês estão notando também o detalhe, a cor. Aqui está preto e aqui está azul. Ou seja, você pode mudar, dependendo do seu deck, a cor aqui. Mas só para cinco cores originais, né? Você não consegue mudar para as combinações de cores. Mas como é que você faz para mudar? Você clica aqui, está vendo? Nessas cinco bolinhas. Ele abre as opções. Você pode tirar o contador de veneno, clicando aqui, você desaparece o contador de veneno. E aí você pode clicar no verde, no vermelho, no branco, no azul e no preto. Muito legal, né? Aqui no meio, para que serve aqui no meio? Aqui no meio, você vai poder fazer zerar a pontuação. Apertando essa setinha aqui. Você vai poder fazer o sorteio dos dados. Olha aí, ele mostra quem ganha. Ganhou o preto aqui. Você pode mudar a contagem de vida, dos pontos de vida. Porque tem essas três opções de 20, que é o comum, né? De 30, que é para o formato gigante de duas cabeças. Eu, aliás, não conhecia esse formato. Eu fui procurar para saber qual era o formato de Magic que tinha essa contagem de 30. E aqui, 40 para o comander. Você clica nas opções e muda. 20, 30 ou 40. A gente está colocando 20 porque é o normal. Esse aqui é marcar os settings. Esse dos settings é simplesmente para você dar uma nota para o aplicativo, mandar uma mensagem, ver o About Us, que é sobre o aplicativo. Aí ele vai entrar num site. Isso aqui não vai interessar para a gente. Vamos sair aqui do set. Tirar aqui. Quando você clica aqui, desaparece. Vou tirar aqui também. Cadê o contador de vida aqui? As bolinhas estão aqui, né? Tirar o contador de veneno daqui. Mudando a cor. E uma vantagem desse aqui em relação aos outros, porque eu já vi comentários de youtubers sobre outros contadores de vida. Mas esse contador de vida, normalmente, passa um tempo na tela, depois de passar um certo tempo, o que acontece? Simplesmente a tela se desliga. Se você passar, assim, 3, 5 minutos sem tocar na tela, você está fazendo uma jogada lá mais demorada, aí depois seu adversário faz, ninguém leva dano, e aí o que acontece? A tela se desliga, desliga e zera tudo. Você vai ter que colocar a contagem de novo, vai ter que se lembrar quanto é que estava a contagem e tudo mais. Esse aqui não. Esse aqui fica o tempo todo ligado até o final do jogo. Nem que acabe a sua bateria, pelo menos. Ele fica ligado. Então, por isso, a minha indicação é essa aqui. Magic, você vai procurar lá na Google Play Store, por Magic Live Counter, você procura lá, e vai pegar o que tem um símbolo em vermelho, que é esse aqui, o Magic Live Toral. Quando você baixa, é o Live Toral. E por isso que eu acho que ele é a melhor indicação para quem quer usar um aplicativo legal para jogar Magic físico. Então, é essa a dica de hoje no Drops Magic. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, vá aqui embaixo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e deixe o seu like, é claro. Valeu!